Fala pessoal, Pai do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Conforme a instrução que nos foi dada E de acordo com a orientação divina Neste culto de ensino Eu gostaria de falar um pouco com os irmãos A respeito do tabernáculo de Moisés Especificando aí um pouco mais sobre as riquezas que há No tabernáculo de Moisés E com a benção do nosso querido pastor Ricardo Eu digo aos irmãos de forma muito respeitosa e rapidamente Que findando o culto eu vou estar ali à disposição dos irmãos Eu estou construindo uma série em livros Que eu tenho chamado de uma visão panorâmica E nesse ano eu estou fazendo o lançamento Deste segundo livro desta série Que é justamente sobre as cartas de Paulo E eu faço aqui então uma abordagem de dois contextos das cartas de Paulo Contexto teológico Eu seleciono o texto de todas as cartas de Paulo E faço um breve comentário Uma abordagem bíblica, teológica E por fim um segundo contexto Que é o contexto histórico Eu lhe convido a entrarmos na historicidade De todas as cartas de Paulo E compreendermos um pouco mais Sobre algumas riquezas Algumas curiosidades Que envolvem todas as cartas do apóstolo Bem como as igrejas e as pessoas Que receberam as epístolas do homem de Tarso Então é um livro que tem abençoado muitas vidas E então eu queria lhe encorajar Após o culto, caso você queira e possa Eu vou estar ali à disposição dos irmãos E também o primeiro livro da minha série Quem ainda não tem Que é justamente uma visão panorâmica dos evangelhos Com a benção do nosso pastor Eu estaria à disposição dos irmãos após o culto Êxodo capítulo 25 Nós vamos ler os versículos 8 e 9 Podemos ler, diga amém Amém E me farão um santuário E habitarei no meio deles Será que juntos nós podemos ler o versículo 8? No 3 1, 2, 3 E me farão um santuário E habitarei no meio deles Amém Tome seu assento por bondade Queridos A estrutura temática Do livro do Êxodo Está basicamente fundamentada em três grandes eventos Quando nós estudamos a narrativa que há No segundo livro de Moisés Nós vamos perceber que esses três grandes eventos São responsáveis pela construção da espinha dorsal Que paira na narrativa deste livro Quais são estes eventos? Em primeiro lugar O Êxodo Isto é A saída de Israel Da terra do Egito Cumprindo-se o tempo em que Deus havia determinado O Senhor com mão forte Desce na casa do Egito E tira Israel das mãos e do jugo de faraó O segundo evento que compõe A narrativa deste livro Nós podemos considerá-lo como a entrega da lei Um ponto bem interessante Que a expressão lei Utilizada por Moisés Originalmente significa instrução Tendo em vista que a lei que o Senhor entrega a Israel Por intermédio de Moisés, seu servo Carrega consigo o propósito de instruir o povo Esta instrução Não recai apenas sobre o seu aspecto espiritual Mas envolve também o seu aspecto litúrgico Cerimonial O seu aspecto social Enfim É uma instrução que Deus estabelece ao povo Afim de que o povo pudesse ser norteado Pelo entendimento E pelos ensinamentos que emanam da lei do Senhor Por fim O terceiro e último evento Que é responsável pela construção Da espinha dorsal que há em Êxodo Nós podemos chamá-lo de A revelação E a construção Do tabernáculo Observe Que o texto que nós acabamos de ler esta noite Ele está inserido Neste terceiro evento Que rege a exposição do livro de Êxodo Tendo em vista que O capítulo 25 É uma destas partículas Da revelação que Deus entrega a Moisés A respeito da construção do tabernáculo Eu confesso a vocês Que dentro de tantos assuntos que há Especificamente no Antigo Testamento Um dos assuntos que eu mais sou apaixonado É pela dinâmica E pela riqueza que há Sobre o tabernáculo Quando nós estudamos sobre o tabernáculo de Moisés Nós vamos perceber algumas verdades Em primeiro lugar Perceberemos que o tabernáculo de Moisés Se trata de uma obra De uma envergadura grandiosa A tradição judaica afirma-nos Que para o tabernáculo ser edificado Moisés utilizou materiais Provenientes de três reinos O reino animal O reino vegetal E o reino mineral Estudiosos afirmam Que para Moisés edificar o tabernáculo Foram usados cerca de mil e duzentos quilos de ouro Quatro mil e duzentos quilos de prata Quatro mil e duzentos quilos de bronze Cerca de dois mil e trezentos metros quadrados de linho Tais como peles de cabra Carneiro E outras tapeçarias Quando nós olhamos para o tabernáculo de Moisés Nós vamos perceber que este tabernáculo Em sua totalidade Basicamente correspondia Às seguintes medidas Possuía vinte e cinco metros de largura Por cerca de cinquenta metros de comprimento Ele em sua totalidade Era cercado por sessenta colunas de bronze Sobre as quais havia um cortinado de linho De cerca de dois metros e meio de altura Perceberemos Que quando Deus entrega a Moisés A planta do tabernáculo Nós vamos chegar à conclusão Que este tabernáculo está Fundamentado em três ambientes Você já sabe Eu apenas vou lembrá-lo O primeiro ambiente Nós chamamos de átrio O segundo ambiente Chamado de santo lugar Terceiro ambiente Chamado de santo dos santos Perceba que em cada ambiente do tabernáculo Havia uma mobília específica Quando nós entramos no átrio Perceberemos Que o primeiro móvel Visto pelo sacerdote Era o altar do holocausto Passando pelo altar do holocausto O sacerdote se deparava com uma pia de bronze Rompendo o primeiro véu Ele adentrava ao santo lugar Se no átrio Toda a sociedade Hebreia Poderia ter acesso No santo lugar Somente a casa de Arão A classe sacerdotal Poderia adentrar ao santo lugar Quando o sacerdote Adentrava ao santo lugar A primeira coisa Que ele se deparava Em sua frente Diante do véu Que dava acesso Ao santíssimo lugar Era outro altar Se o primeiro altar É o altar do holocausto Ou altar de bronze O segundo altar Inserido no santo lugar É chamado de altar de ouro Ou altar do incenso Quando ele olhava Para o lado direito Ele contemplava uma mesa E sobre esta mesa Havia pães Chamada de A mesa com os pães Da presença Olhando para o lado esquerdo Ele se contemplava Ou contemplava O candelabro A menorá Com as suas sete hastes Enfim Rompendo o segundo véu Por ocasião Por ocasião do dia Da expiação O sumo sacerdote Adentrava ao santíssimo lugar E adentrando ao santíssimo lugar Ele se deparava com a arca da aliança Cuja tampa Cuja tampa chamada de propiciatório E conforme a narrativa bíblica Em sua totalidade Dentro da arca Havia três itens Número um O pote com o maná Número dois As tábuas da lei E por fim A vara de arão Que floresceu Observe que a riqueza Do tabernáculo Não é somente física A riqueza Do tabernáculo É também espiritual Pois A maior riqueza Do tabernáculo Não está em sua Cotação monetária Alguns estudiosos Tentam trazer A valor presente O que hoje seria O tabernáculo Em recursos financeiros Mas devo lhe dizer Que a maior riqueza Do tabernáculo Não é física A maior riqueza Do tabernáculo É espiritual Pois O tabernáculo De Moisés É mais do que Uma tenda Levantada No deserto O tabernáculo De Moisés É um celeiro De revelações O autor Os hebreus Por ocasião De sua carta Ele vai ter Um entendimento Da riqueza Espiritual Do tabernáculo E dentre Tantas características Enunciadas Pelo autor Eu destaco Pelo menos Três Primeiro O autor Os hebreus Vai chamar O tabernáculo De santuário Terrestre E por que Ele chama De santuário Terrestre Porque ele Quer pôr Em contraponto Em segunda Instância Um outro Santuário Chamado De santuário Celestial O tabernáculo De Moisés Era um Santuário Estabelecido Na terra Mas cuja Forma Cujo Modelo Cujo Padrão Não era Terreno Mas Divino Aí ele Então vai Chamar O tabernáculo De Moisés De A figura Do verdadeiro Pois o Tabernáculo De Moisés Apontava Para um Verdadeiro Tabernáculo E que Verdadeiro Tabernáculo É este Não O tabernáculo Terrestre Mas um Grande Tabernáculo Espiritual Por fim O autor Destaca Uma terceira Característica Do tabernáculo E ele Vai Chamá-lo De Sombra Das Coisas Celestiais Eu gostei Dessa Palavra Dita Pelo Autor Onde Ele Usa O termo Sombra E essa Expressão Sombra É um Termo Grego Esquia Que dá A ideia De Projetado Algo Na Terra Cuja Origem Não É Terrena Projetada Algo Embaixo Cuja Origem Não É De Baixo Projetado Na Terra Algo Cuja Origem Emana Das Coisas Celestiais O que o autor Está querendo Nos mostrar É que o Tabernáculo De Moisés Era Projeção De Algo Na Terra Cuja Origem Estava Nos Céus Sendo Assim Nós podemos Compreender Duas Grandes Verdades Primeira Sendo Tabernáculo De Moisés O Sombra Das Coisas Celestiais Chegaremos A Conclusão Que Embora O Tabernáculo De Moisés E Seus Utensílios Tenham Perecido E Deixado De Existir As Suas Verdades Os Seus Ensinamentos As Suas Lições Ainda Continua Ecoando Em Nosso Meio Por Fim Perceberemos Que Ao Olharmos Para Essa Tenda Enxergaremos Nela Um Celeiro De Inesgotáveis E Profundas Revelações Revelações Esta Que Que Se Manifestam Sobre Três Aspectos Ou Sobre Três Conteúdos Primeiro Tipológico Segundo Profético Terceiro Espiritual Sendo Assim Permita Destacar Algumas Riquezas Do Tabernáculo Eu Disse No Início Da Palavra Que Na Estrutura Do Tabernáculo Em Sua Mobília Há Dois Extremos E Onde Esses Dois Extremos Estão Representados O Primeiro Na Arca Da Aliança O Segundo No Altar Do Holocausto Do Altar Do Holocausto Até A Arca Da Aliança Da Arca Da Aliança Até O Altar Do Holocausto Aqui Está Os Dois Extremos Da Mobília Do Tabernáculo Isso É Extraordinário Porque Olhando Para Esse Desenho Nós Vamos Contemplar Duas Jornadas Qual É A Primeira Jornada Do Altar Digo Da Arca Até O Altar Do Holocausto Então Que Jornada É Essa Saindo Da Arca Passando No Altar Do Incenso Passando No Candelabro Passando Na Mesa Rompendo Chegando Na Pia De Bronze E Concluindo Se No Altar Do Holocausto Então Essa É A Primeira Jornada Do Da Arca Da Aliança Até O Altar Do Holocausto Só Que E Essa Segunda Jornada Possui O Seu Caminho Inverso Se Nós Começamos Na Arca E Chegamos No Altar Do Holocausto Essa Segunda Jornada Agora Sai Do Altar Do Holocausto Passa Pela Piga Passa Pela Mesa Pelo Altar Do Incenso Pelo Candelabro E Entra Para Dentro Da Arca Da Aliança Perceba Então Que Nessas Duas Jornadas Nós Encontramos Dois Caminhos O Primeiro Caminho Da Arca Até O Altar É Chamado De O Caminho Da Graça A Segunda Jornada Do Altar Até A Arca É Chamado De O Caminho Da Fé Porque O Caminho Da Graça Pois Da Arca Da Aliança Até O Altar Do Holocausto Essa Jornada É Chamada De Caminho Da Graça Porque Nós Encontramos Nesta Jornada Deus Por Intermédio De Sua Graça Se Aproximando Do Homem Porque Da Altar Do Holocausto Até A Arca Da Aliança É Chamado De O Caminho Da Fé Porque Do Altar Do Holocausto Até A Arca Da Aliança Nós Encontramos O Homem Por Meio Da Fé Se Aproximando De Deus Sendo Assim Nós Poderemos Perceber Algumas Verdades Observe Que No Primeiro Caminho Que É o Caminho Da Graça Da Arca Até O Altar Do Holocausto Nós Encontramos Vestígios Da Encarnação De Cristo No Segundo Caminho O Caminho Da Fé Saindo Do Altar Do Holocausto Até A Arca Da Aliança Nós Encontramos Sinais Marcas Da Reconciliação Do Homem Com Deus Observe Bem Esta Verdade Olhe Para O Caminho Da Graça Da Arca Até O Altar Do Holocausto E Você Vai Perceber Deus Se Aproximando Do Homem Por Intermédio De Sua Graça Olhe Para Arca Da Aliança Madeira De Acácia Revestida Com Ouro Por Dentro E Por Fora Há Quem Diga Que Aqui Está O Que Os Estudiosos Têm Chamado De União Hipostática As Duas Naturezas De Cristo Madeira Natureza Humana Ouro Natureza Divina Nessa Perspectiva O Que É Arca Da Aliança É A Plenitude Da Divindade Revelada Em Cristo Já Que Essa Plenitude Da Divindade Se Revela Em Cristo Olhe Para As Demais Peças Da Mobília E Você Perceberá Sinais Da Encarnação De Jesus Chegamos Chegamos Átrio E Nos Deparamos Com Cristo O Único Mediador Entre Deus E Os Homens Chegamos Na Mesa E Nos Deparamos Com Cristo O Pão Vivo Que Desceu Do Céu Cheguemos No Candelabro E Nos Depararemos Com Cristo A Luz Que Raiou Nas Minhas Trevas Passe Mais Um Pouco E Chegue Na Pia E Você Se Deparará Com Cristo A Água Da Vida Vá Mais Além E Você Chegará No Altar Do Holocausto E Quem É O Altar Do Holocausto Que Representa Aquilo Que João Batista Disse Eis Aí O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Portanto No Altar Do Incenso Ele É O Nosso Mediador Na Mesa Ele É O Pão Vivo Que Desceu Do Céu No Candelabro Ele É A Luz Do Mundo Na Pia De Bronze Ele É Água Da Vida E No Altar Ele É O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Quantos Podem Louvar A Deus Por Esta Palavra Só Que Se O Primeiro Caminho É O Caminho Da Graça Hoje Eu Queria Estabelecer Mais Ao Segundo Caminho Que É O Caminho Da Fé Se O Caminho Da Graça Começa Na Arca E Vai Até O Altar Do Holocausto O Caminho Da Fé Começa No Altar Do Holocausto E Vai Até A Arca Agora Nos Depararemos Com Vestígios Sinais Do Homem Reconciliado Com Deus Comecemos No Altar Do Holocausto E O Que É Que O Altar Do Holocausto Representa Nesse Caminho Da Fé Representa A Conversão É A Cruz De Cristo Que Raiou Em Nossa Existência É Quando Se Cumpriu O Hino Sacro Da Arpa Cristã Eu Vagava Pela Senda Do Horror O Oprimido Pelo Pecado E Temor Mas Quando Salvador Eu Vi Sua Terra Voz Ouvi Meu Jesus Que Me Libertou Por Seu Amor Aí Ele Entra No Coro Dizendo Livre Estou Livre Estou Porque Tu Estás Livre Pela Graça De Jesus Livre Estamos Se No altar Do Holocausto Há Nossa Conversão Na Peia De Bronze Há Nossa Santificação E A Santificação É Indispensável A Vida Cristã Porque No Crivo Estabelecido Na Bíblia Só Há Um Critério Que Não Pode Deixar Se De Faltar Para Vermos Ele E Qual É O Crivo Diz O Autor Segui A Paz Com Todos E A Santificação Sem A Qual Ninguém Verá O Senhor Fábio Eu Não Prego Pregar Não É Critério Para Enxergá-lo Face A Face Fábio Eu Não Canto Cantar Não É Critério Para Enxergá-lo Face A Face Fábio Eu Não Sou Obreiro Ser Obreiro E Digo Com Todo Respeito Não É Critério Para Vê-lo Face A Face Fábio Não Sou Líder De Departamento Ser Líder De Departamento Não É Critério Para Vê-lo Face A Face A Única Coisa Que Deus Exige De Nós Para Vermos Ele Face A Face É A Santificação Se Na Pia De Bronze Enxergamos A Nossa Santificação Entra O Primeiro Véu Chega No Santo Lugar E Do Seu Lado Direito Você Vai Encontrar A Mesa E O Que É A Mesa É A Comunhão Com O Senhor Jesus Olhe Para O Lado Esquerdo E Você Vai Encontrar O Altar Do Incenso O Que É O Altar Do Incenso Se A Mesa É Comunhão O Altar Do Incenso É Adoração Olhe Para O Candelabro E Você Vai Perceber Que Se Na Mesa Comunhão Se No Altar Do Incenso Adoração No Candelabro A Testemunho Testemunho De Que Testemunho Do Que Foi Gerado Lá No Altar Do Holocausto Convertido Testemunho De Que Testemunho Do Que Foi Gerado Lá Na Pia De Bronze Santificação Testemunho De Que Testemunho Do Que Foi Gerado Lá Na Mesa Comunhão Testemunho De Que Testemunho Do Que Foi Gerado No Altar Do Incenso Adoração Mas Rompa O Segundo Véu E Você Entrará No Santíssimo Lugar E Se Depararemos Com A Arca Da Aliança E O que É A Arca Da Aliança No Caminho Da Da Fé É O Homem Convertido O Homem Santificado O Homem Comunhão O Verdadeiro Adorador E Que Exala O Testemunho De Cristo Carregando A Presença De Deus Dentro De Cada Um De Nós Por Que Eu Estou Dizendo Isso Porque Se Os Irmãos Observarem A Ordem Da Revelação Do Tabernáculo Vão Perceber Que No Versículo Nove Deus Diz Conforme Tudo Que Eu Te Mostrar Para Modelo Faça Versículo Dez Começa E A Revelação Do Tabernáculo Começa Por Onde Não Pelo Altar Do Holocausto A Revelação Do Tabernáculo Começa Pela Arca Da Aliança Eu Não Sei Se Você Percebeu Quando Deus Estabelece A Ordem Da Revelação Para Moisés Ele Não Começa De Fora Para Dentro Mas Ele Começa De Dentro Para Fora E Por Que De Dentro Para Fora Porque De Fora Para Dentro É O Caminho Da Fé É O Homem Se Aproximando De Deus Mas De Dentro Para Fora É O Caminho Da Graça É Deus Se Aproximando Do Homem E Por Que Então Ele Começa De Dentro Para Fora E Não De Fora Para Dentro Porque Moisés Sabia Que Antes Do Homem Se Aproximar De Deus Primeiro Foi Necessário Deus Se Aproximar Do Homem Sabe 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 Eu Estou Tentando Lhe Dizer É Que Neste Ambiente Do Relacionamento Entre Deus E O Homem O Pontapé Inicial Não Começou Por Nós O Pontapé Inicial Começou Por Deus E Eu Gosto Do Contraponto De Gênesis Com Êxodo Porque Em Gênesis Você Vai Ver Deus Passeando No Jardim No Gênesis Você Vai Ver Enoque Andando Com Deus No Gênesis Você Vai Ver Noé Sendo Achado Graça Aos Olhos Do Senhor No Gênesis Você Vai Ver Os Patriarcas Andando No Caminho E Na Presença Do Senhor Mas Quando Chega Éxodo Deus Diz A Moisés Me Faça Um Santuário E Por que Um Santuário Porque Agora Eu Não Quero Caminhar No Meio Do Meu Povo Agora Eu Quero Habitar No Meio Do Meu Povo E Qual É A Personificação Disso Em Sua Plenitude É João 1 14 Quando João Diz O Verbo Se Fez Carne E Habitou Entre Nós A Palavra Habitar Ali No Grego É Tabernacular É João Dizendo E O Verbo Se Fez Carne E Tabernaculou Entre Nós O Que É Isso Não É Mais Deus Passeando No Meio Do Povo Mas É Deus Habitando No Meio Do Seu Povo Ele Habita Em Nosso Meio Isso É Tão Lindo Que Nesse Sentido Da Habitação De Deus No Meio Do Seu Povo Pode Perceber E Aqui Eu Chego Entendimento Porque Na Peregrinação Deus Não Manda Construir Um Templo Mas Deus Manda Construir Uma Tenda Porque Se Fosse O Templo Era Algo Imóvel Mas Ele Manda Construir Uma Tenda Porque Onde O Povo Acampasse A Ordem Era Essa As Tribos Se Acampem Ao Redor Porque No Meio Estará Montada A Tenda Da Congregação Enquanto O Povo Peregrina No Deserto A Tenda Está Acampada No Meio Do Povo O Que É O Deserto É A Peregrinação Da Vida Cristã O Que É Jerusalém É As Riquezas Eternas Preparadas Para Nós Enquanto O Povo Não Chegou Em Jerusalém O Senhor Por Meio Do Tabernáculo Habitava No Meio Do Seu Povo Jesus Aplica Esta Verdade Diz Eis Que Eu Estarei Convosco Todos Os Dias Até A Consumação Dos Séculos Ele Habita Em Nosso Meio Quantos Podem Celebrar Ao Cordeiro Por Esta Verdade Já Já Que Ele Está Em Nosso Meio Observe Algumas Verdades Porque Moisés Começa Falando De Dentro Para Fora Da Arca Para O Altar E Não Do Altar Para Arca Porque O Ponto Inicial Não Está Em Nós Nunca Esteve Em Nós O Ponto Inicial Estava Está Em Deus Olhe Para Arca Da Aliança Existem Alguns Simbolismos Para Arca Kevin Cunha Escrevendo Livro Os Segredos Do Tabernáculo De Moisés Diz Que A Arca Possuía Pelo Menos Quatro Simbolismos E Um Dos Simbolismos A Arca Da Aliança Representa O Trono De Deus No Meio Do Seu Povo Olhe Para Arca E Você Vai Ver Que A Tampa Da Arca É Chamada De Propiciatório E Na Tampa Da Arca Nas Extremidades Do Propiciatório A Figura De Querubins Um Olhando Para O Outro Com A Face Voltada Para A Tampa Da Arca O Que É Isto Nessa Perspectiva É A Representação Do Trono De Deus Porque Os Querubins O Salmista Entendeu Por Que Os Querubins Quando Ele Vai Dizer Que Deus Habita Entre Os Querubins Olhando Para A Arca Que Representa Nessa Perspectiva O Trono De Deus Olhemos Para O Trono De Deus Enxergaremos Duas Coisas E Quais São Essas Duas Coisas A Base Desse Trono E Qual É A Base Do Trono Salmo 89 14 Justiça Juízo Juízo Tinha Tinha Condições De se Aproximar Do Trono De Deus E Porque Não Tinha Condições Se Ele Tentasse Se Aproximar A Justiça Se Levantava O Juízo Se Levantava E Dizia Aqui Você Não Pode Chegar E Porque Não Pode Chegar A Justiça Porque O Homem Pecou E Já Que Ele Pecou Se Ele Rompe Esse Padrão De Justiça Deus É Totalmente Justo Para Exercer O Seu Juízo E Qual É O Seu Juízo Perdição Eterna Não Poderíamos Nos Aproximar Da Arca Da Aliança Se Tentássemos Aproximar A Justiça Se Levantava O Juízo Se Levantava E Dizia Aqui Vocês Não Podem Chegar É Aí Então Que Já Que O Homem Não Pode Chegar Primeiramente Na Arca Deus Então Resolveu Sair Da Arca E Ir em Direção Ao Altar Do Holocausto Para Se Encontrar Com O Homem Quando Ele Faz Isso É A Plenitude Da Divindade Revelada E Ele Está Indo Em Direção Ao Homem No Altar Do Incenso Ele É O Mediador Na Mesa Ele É O Pão No Candelabro Ele É A Luz Na Pia Ele É Água Da Vida E No Altar Do Holocausto Ele É O Correiro De Deus Porque O Homem Não Pode Vim Até A Arca Porque A Justiça E O Juízo Impediam O Homem Mas Se O Homem Não Pode Chegar Na Arca Por Causa Da Justiça E Do Juízo O Amor E A Misericórdia A Graça E A Misericórdia E O Amor Se Levantaram E Então Ecoaram Dizendo Já Que O Homem Não Pode Chegar Aqui Deus Sairá Da Arca Para Se Encontrar Com Homem No Altar Do Holocausto E O Que É O Altar Do Holocausto É A Cruz O Que É O Altar Do Holocausto É O Golgotha É O Calvário Olhe Para O Altar Do Holocausto E Você Encontrará Representações Que Indicam A Cruz Olha Que Curiosidade A Palavra Altar Em Português Procede Do Latim Altos Altos Porque É Em Uma Posição Elevada Para O Sacerdote Chegar No Altar Do Holocausto Ele Subiu Uma Rampa Com Um Metro E Meio De Altura O Altar De Cristo Também Estava Numa Posição Elevada Perceba Que Cristo Foi Pendurado Sobre O Golgotha O Que É O Golgotha Um Monte Além De Estar Em Um Monte Ele Está Pendurado Num Madeiro Pendurado Num Madeiro Seus Pés Não Estão Tocando O Chão Mas Não Basta O Altar Era Feito De Madeira De Acácia E E Altar De Cristo A Cruz De Cristo Também Foi Feita De Madeira Olhe Para O Altar Do Holocausto E Você Vai Ver Que Ele Era Quadrado Ele Possuía Quatro Pontas A Cruz De Cristo Também Possuía Quatro Pontas Uma Para Cima Uma Para Terra E Duas Para O Lado Olhe Para O Altar Do Holocausto E Uma Das Numerologias Em Sua Evidência É O Número Cinco E O Que É O Número Cinco Dentro Da Personalização Bíblica O Número Cinco Indica A Graça De Deus Revelada Aonde Nasci Nos Cinco Lugares Que Cristo Foi Ferido A Onde Nos Dois Pés Nas Duas Mãos E No Lado Só Que O Interessante É Que Quando Deus Vai Dizer A Moisés Faça O Altar Do Holocausto Você Está Comigo Diga Amém Deus Lhe Diz O Altar De Holocausto Será Feito De Madeira Mas Coberto De Bronze E Por Que Coberto De Bronze Porque Nesse Bronze Do Altar Do Holocausto Nós Encontramos A Manifestação Do Amor E Da Justiça De Deus De Igual Forma Olhemos Para Cruz E O Único Lugar Entre O Amor E A Justiça Se Encontra É Na Cruz Olhe Para Cruz E Você Perceberá Duas Faces De Deus Que Faces São Estas Deus É Justo Mas Deus Também É Amor Na Cruz Nós Enxergamos A Manifestação Do Amor E Da Justiça De Deus E Por Que Essas Dádivas Vão Se Manifestar Na Cruz Por Causa Do Pecado O Pecado É O Grande Problema Da Humanidade Se O Pecado É O Grande Problema Da Humanidade Há Duas Maneiras De Tratar O Problema Do Pecado Primeira Maneira Tratar Com Quem Pecou Isto É O Homem Segunda Maneira Tratar Contra Quem Se Pecou Isto É Deus Do Do Lado Do Pecador Para Ele Tratar O Pecado É Justo Que Ele Sofra O Julgamento A Punição Pereça E Vá Para Perdição Eterna Mas Do 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 De Deus Olhemos Para Ele Contemplaremos Justiça E Amor Já Que Ele Carrega Esses Dois Atributos Entenda Ele Não Pode Agir Com Amor E Não Agir Com Justiça De Igual Forma Ele Não Pode Agir Com Justiça Sem Agir Com Amor Ele Tem Que Mostrar Que Ele É Justo E Ao Mesmo Tempo Ele Tem Que Mostrar Que Ele É Amor E Como É Que Deus Vai Se Demonstrar Injustiça E Amor Como É Que Deus Vai Se Revelar Demonstrando Que Ele Tanto É Amor E Tanto É Justiça Se Deus Julga O Pecado Do Homem Sem Oferecer Sua Misericórdia Ele É Justo Mas Não É Amor Se Deus Oferece Sua Misericórdia Sem Julgar O Pecado Do Homem Ele É Amor Mas Não É Justiça Então Ele Precisa Ser Justo E Precisa Demonstrar O Seu Amor E Como É Que Ele Demonstra Isto Entregando Jesus Ao Entregar Jesus Cristo Está Demonstrando Em Seu Sacrifício Um Deus Que É Amor E Um Deus Que É Justo Porque Ele É Justo Diz Isaías Que A Iniquidade De Nós Todos Foi Colocada Sobre Ele E Como Uma Ovelha Muda Foi Levada Ao Matador E Como É Que Ele Demonstra Seu Amor O Textual Da Bíblia Porque Deus Amou O Mundo De Tal Maneira Que Deu Seu Filho Unigênito Para Que Todo Aquele Que Nele Crê Não Pereça Mas Receba Vida Eterna Quando Cristo Está Na Cruz E Deus Está Julgando O Pecado Do Homem Mas Ao Mesmo Tempo Demonstrando Ao Homem Que Ele É Amor E Já Que Ele É Amor Entra Paulo A Romanos Dizendo Que A Graça Ela Reina Pela Justiça Eu Tentei Entender Esse Texto Paulo Está Dizendo Que A Graça Para Reinar Ela Não Pode Reinar De Forma Injusta A Graça Para Reinar Ela Precisa Reinar Pela Justiça E Onde Se Revela Justiça Paulo A Justiça Se Revela No Evangelho De Deus E O Que É O Evangelho De Deus É Cristo O Crucificado Sendo Assim Entendamos Que A Graça Não Pode Vir Diretamente A Nós Pois Se Ela Vem Diretamente A Nós Ela Reina De Forma Injusta Então Para Ela Vir A Nós Ela Precisa Vir De Forma Justa Reinar Em Injustiça E Por Onde Ela Reina Em Injustiça Através Da Cruz Sendo Assim Aleluia A Graça Não Vem Diretamente A Nós Mas Ela Vem A Nós Pelo Calvário Porque Pelo Calvário No Calvário Se Revela A Justiça De Deus Se Revelando Sua Justiça A Graça De Deus Ela Vem A Nós É Por Isso Que A Graça De Deus Tem Duas Faces E Quais São Digo A Cruz De Cristo Tem Duas Faces E Quais São As Faces Da Cruz De Cristo Justiça E Graça Para Deus O Que É A Cruz É Justiça Para Nós O Que É A Cruz É Graça Deus Enxerga A Cruz Como Instrumento De Justiça E Nós Olhemos Para Cruz E Contemplaremos Na Cruz Um Instrumento Da Graça É Por Isso Que Jesus Está Pendurado No Madeiro Cristo Pendurado No Madeiro Para Deus É Justiça Para Nós É Graça Cristo Na Cruz Dizendo Pai Perdoa-os Porque Eles Não Sabem O Que Fazem Para Deus É Justiça Para Nós É Graça Ele Pendurado No Madeiro E Dizendo Eli Eli Lamassa Bactane Deus Meu Por Que Me Desamparaste Para Deus É Justiça Para Nós É Graça Seu Sangue Sendo Derramado Na Cruz Para Deus É Justiça Para Nós É Graça Como Cordeiro Imolado No Altar Para Deus Justiça Para Nós Graça Ele Abre a boca E Diz Pai Está Consumado Para Deus Justiça Mas Para Igreja É Graça Você Você Pode Levantar As Suas Mãos E Adorar A Deus Por Causa Desta Graça E Aqui Eu Encerro Lembra Que Eu Falei Das Duas Jornadas A Primeira Que Ele Sai Do Altar Da Ar Que Vai Para O Altar Só Que Agora A Segunda Do Altar Até A Arca Se Da Arca Até O Altar Há Pegadas De Amor Graça E Misericórdia Do Altar Até A Arca Há Pegadas De Sangue Sabe Por Que Porque Por O 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 Sacrifício Era Oferecido No Altar O Sangue Era Coletado E O Que É Que O Sumo Sacerdote Fazia Rompia O Lugar Santo Chegava No Santíssimo Lugar E Coloca Aspergia O Sangue Sobre O Propiciatório Eu Disse No Início Que O Propiciatório Era A Representação Do Trono De Deus Baseado Em Que Em Justiça E Em Juízo Só Que Cristo Ele Sai Da Arca E Vem Até O Altar Do Holocausto Ele Se Encontra Con Nós Na Cruz E Se Encontrando Conosco Na Cruz Ele Oferece O Sacrifício Na Cruz Mas Ele Precisa Oferecer O Sangue No Propiciatório O Autor Aos Hebreus Entendeu Isso Ele Vai Dizer No Capítulo Nove Eu Vou Até Ler Capítulo Nove Da Carta Aos Hebreus Olha Que Riqueza Mas Vindo Cristo O Sumo Sacerdote Hebreus Nove Onze O Sumo Sacerdote Dos Bens Futuros Por Por Maior E Mais Perfeito Tabernáculo Não Feito Por Mãos Isto É Não Desta Criação Nem Por Sangue De Bodes E Nem Com Sangue De Bezerro Mas Por Seu Próprio Sangue Entrou Uma Vez No Santuário Que Santuário É Esse Não Era Do Tabernáculo E Nem Do Templo De Herodes Mas Era O Verdadeiro Santuário Entrou No Santuário Havendo Efetuado Uma Eterna Redenção Sabe O que o autor está Querendo Nos Dizer É Que Cristo Se Apresenta No Propiciatório E Ele Vai Apresentar O que O Sacerdote Apresenta Sangue De Bode E Sangue De Bezerro Mas Ele Não Se Apresenta Diante Do Pai Com Sangue De Bode E Nem Com Sangue De Bezerro Mas Ele Se Apresenta Diante Do Pai Com Sangue Do Cordeiro De Deus Retira O Pecado Do Mundo Quando Ele Se Apresenta Ao Pai Paulo Paulo Entra Dizendo Romanos 3 25 E O que Paulo Diz A igreja Em Roma Capítulo 3 Versículo 25 Diz O Apóstolo A Qual Deus Propôs Para Propiciação Pela Fé Aonde Paulo No Seu Sangue Propiciação Pela Fé No Seu Sangue Aí Estudando Sobre Isso Eu descobri Uma Curiosidade A Palavra Grega Que Paulo Usa Para Propiciação Em Romanos 3 25 É A Mesma Palavra Em Hebreus 9 5 Que A Versão King James Traduz Como Trono De Misericórdia Sabe O que A Bíblia Está Nos Mostrando É Que Até O Sangue O Trono Era De Justiça E Juízo Mas Quando O Sangue Foi Apresentado O Trono Agora Não É Só De Justiça E Juízo O Trono Agora Também É De Graça E De Misericórdia Você Pode Levantar Suas Mãos Aos Céus E Abrir A tua Boca Para Dar Glórias A Deus Eu Encerro Então Lhe Dizendo Que É Pelo Intermédio Do Sangue Que Cristo Derramou Por Nós O Trono De Deus É Para Nós Agora Não Somente Um Trono De Justiça Não Somente Um Trono De Juízo Mas Um Trono De Graça E De Misericórdia É Por Isso Que Nós Podemos Passar Do Altar Do Holocausto Se Lavar Na Pia Se Alimentar Com Pão Da Mesa Adorar Adorar Altar Do Incenso Dar Testemunho No Candelabro E Entrar Para Dentro Do Santíssimo Lugar No Ambiente Da Presença De Deus Por Que Porque O Sangue Nos Abriu Um Caminho Que Nos Dá A A Presença Do Deus Todo Poderoso Aí Eu Me Lembro Do Hino Sacro Da Harpa Cristã Quando O Autor Diz Pelo Mundo Brilha Luz Desde Que Morreu Jesus Pendurado Lá Na Cruz Do Calvário Os Pecados Carregou E De Culpa Ele Nos Livrou Pelo Sangue Que Remanou No Calvário Ele Enche Os Pulmões De A E Diz Pelo Sangue Pelo Sangue Somos Redimidos Sim Pelo Sangue Pelo Sangue De Grande Redenção No Calvário Pelo Mundo Brilha Luz Desde Pelo Pelo Jesus Pendurado Lá Luz Do Calvário Os pecados Carregou E De Culpa Luz Tem O Sangue De Amor Do Calvário Só Você Que Foi Alcançado Pelo Sangue Cante Pelo Sangue Pelo Sangue Somos Redimidos Sim Pelo Sangue Enche Os Pulmões De Alevante As Mãos E Cante Pelo Sangue Pelo Sangue Pelo Sangue Jesus Pelo Calvário Antes Tinha Muito Temor Mas Agora Tem Amor Pois Com Pelo Valor Do Calvário Eu vivi na Perdição Mas Achei A Salvação E Uma Grande Redenção Do Calvário Você Pode Levantar Sua Mão Pelo Sangue Pelo Sangue Somos Redimidos Sim Deus Sane A Perdição Pelo Sangue Deus Sane Pelo Sangue Nem Amor Deus Amor Amor Glória a Deus Você quer divulgar o seu evento, a sua igreja com um vídeo como esse? Vem aí, vem aí, em Precostes 2023, no Ministério Acolheita Internacional, com o tema, não deixe a chama se apagar, levante-se e prepare-se, o Noivo Vem, o Noivo Vem, o Preletores Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora, águiaproduções.com, que vem ser águia. Abertura